MÚSICA Salve, salve galera! E aí, cara, curtiu essa sonzeira aí no começo do vídeo? Sabe como é que eu consegui essa afinação? Com esse cara aqui ó, o Drop da Digitec Pra quem não conhece, cara, esse é um pedal que abaixa a afinação Ele abaixa em sete semitons diferentes, uma oitava e também mistura o som original da guitarra com a oitava dela Esse é um pedal polifônico, onde ele atua em mais de uma nota por vez Por isso que ele tem essa definição massa, diferente de outros pitch shifters Que são pedais que abaixam a afinação e abaixam somente uma nota por vez, beleza? É um pedal que dispensa apresentações aí, vocês viram o lance no começo do vídeo Onde eu usei ele, abaixei até a afinação mais de uma vez Pra vocês verem como o som é definido muito preciso, beleza? Então, cara, se você quer economizar e quer ter várias afinações diferentes O Drop é o cara pra você, beleza? E eu vou trazer alguns motivos do porquê que você deve ter esse pedal Ficou curioso? Então se inscreve no meu canal, ativa as notificações Deixa a tua avaliação aqui embaixo, beleza? Me segue no Instagram, o link tá aqui na descrição E é isso aí meu, vamos pro vídeo Então rapaziada, cara, vou aqui falar os motivos pra vocês, beleza? Então vamos começar aí O primeiro motivo, cara, é a economia Claro que com um pedal desse, cara, você vai economizar não precisando Comprar outras guitarras, beleza? Gastar com manutenção Às vezes, pô, você quer mudar a afinação da guitarra Você vai ter que mudar a espessura Porque a corda pode ficar muito mole E também você vai ter que se adaptar a essa nova espessura Com uma tocabilidade diferente, uma pegada diferente Isso também não faz muito bem pra guitarra, cara Porque mexe com o tensor da guitarra E às vezes pode não trazer um resultado legal, beleza? E também você vai ficar evitando, assim, de gastar Porque quanto mais grossa a corda, mais cara ela é Então, cara, de primeira você já tem um lance de economia aí Muito forte Por conta de cordas e manutenção E também de comprar outras guitarras, né, cara? Porque assim como um carro Toda vez que você compra uma guitarra, você tem custos com ela Então, o primeiro grande lance aí é economia O segundo lance, cara, que eu falo pra vocês É agilidade e praticidade Pensa assim comigo Você tá indo tocar num show que usa três afinações diferentes Ao invés de você levar três guitarras diferentes Tem que botar três guitarras na estrada Tá sujeito a tudo que a gente sabe aí que pode rolar Cara, você leva só um pedal desses que muda a afinação E pronto, cara Teu problema tá resolvido Você vai ganhar tempo no teu show, beleza? Não vai precisar ficar esperando troca de guitarra Checagem de afinação pra ver se ela tá tudo ok E às vezes até dá um outro problema no meio de tudo isso, saca? Então, aí ó, segundo ponto Praticidade e agilidade O terceiro ponto que eu trago pra vocês É criatividade e diversão, cara Criatividade porque esse tipo de pedal Pode te trazer outras possibilidades de outros sons Pode dar uma mudada no teu som, saca? De uma forma assim, sutil Mas que vai ser muito massa Em especial o drop, cara Ele tem essa função de botar o som original da guitarra E o oitavador e isso, cara Inspira muito a fazer uns riffs muito massa, saca? Um pedal desse também vai te possibilitar tocar aquele cover Que às vezes você não conseguia com uma guitarra com uma afinação pra... Com uma guitarra com uma afinação padrão, beleza? Tipo assim, você quer tocar um Slipknot? Você não vai conseguir Se você quer tocar um System of a Down Você também não vai conseguir com a afinação padrão Então esse pedal, cara Te possibilita também a se divertir e tocar as músicas que você gosta E o quarto ponto, cara É que ele funciona muito com plugins de guitarra e pedaleira, beleza? Vou fazer uma demonstração aqui pra vocês verem como é que esse lance funciona Música Música Se inscreva no canal. Sacaram aí como é que funciona o rolê? Então, cara, já deu pra ver que ele funciona muito bem com pedais, dependendo da posição que você coloca ele na sua cadeia, beleza? Aqui, cara, quando eu usei meus pedais e a minha pedaleira, a sequência foi a seguinte. Eu coloquei o drop, depois veio um SD1, um overdrive, beleza? E depois a minha Zoom G1-4, que inclusive, cara, deixa eu dizer aqui pra vocês que eu tenho vários vídeos da G1-4. Então, se você gosta bastante dessa pedaleira e tem curiosidade, acesse essa playlist aqui no card, que tem vários vídeos sobre ela, beleza? Por que eu coloquei o drop no começo? Pra guitar entrar limpa, o pedal conseguir processar bem o sinal, beleza? Não tem nenhuma distorção, nenhuma saturação que dificulte a leitura do sinal da guitarra. E aí, depois ela vai entrando no resto dos pedais. Então, se você quiser comprar um pedal desse, cara, eu recomendo você colocar ele bem no começo da cadeia. Quase certo que o primeiro pedal. Viste como a gente tem que ter um pedal, cara, pra abaixar a nossa afinação, o quanto ele pode ser útil pra gente. Então, se você concorda e gostou desse vídeo, ativa as notificações aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa a tua avaliação, o teu comentário também. Me segue lá no Instagram, o link tá aqui na descrição do vídeo. E é isso aí, cara, eu sou o Marcel Fidelis. Nas quintas-feiras eu também trago vídeos aqui no canal, um pouco mais descontraído, não tão a ver com guitarra, mas sempre trazendo música, beleza? É isso aí, cara, agora eu tenho um mais novo amor quando se fala em pedal de guitarra.